Já estamos de volta com o Arena aqui no SBT e vamos bater um papo com o Rodrigo Cortez no campo tático. O Rodrigo que trabalhou ontem pela rádio CBN e fez a transmissão do jogo CSA e Asa Rodrigo. Que novidade o CSA aprontou para o Asa que não conseguiu que o time alvinegro vencesse o jogo. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Um abraço a todos que estão aqui para a telinha. Olha, ontem, o que me chamou muita atenção novamente e inclusive repetimos ontem muito na transmissão do futebol CBN, foi com relação a mais uma vez o CSA encarar o aniversário com o meu campo totalmente preenchido e aí o CSA encontra dificuldades para jogar dessa forma. Nos primeiros 5 ou 10 minutos o CSA conseguiu atuar bem, principalmente pelo lado esquerdo. Mas quando o Asa, Júnior, e telespectadores do Programa Arena, o Asa conseguiu encaixar a marcação da forma que já havia preparado o técnico Vika, aí o CSA realmente não jogou praticamente no primeiro tempo. Por quê? Porque o Asa fez uma linha de quatro, colocou o Ederson, o Jorginho, o Djalma e o Everton Helena no meio campo. O que é que acontecia? Quando o CSA saia com a bola, por exemplo, o Jean Cleber pelo lado direito, que ele carregava, o Rafael acompanhava, o jogador, o Luiz Soares, geralmente ficava mais pelo lado direito, tinha cobertura do Ederson e do lateral esquerdo do Elton Lira. Quando o outro jogador do CSA se aproximava, tinha chegada do Jorginho e isso dificultava com que o centro esportivo Alagoano jogasse. Mas se o torcedor lembrar, ele vai recordar que o CRB, com o técnico Mazola Júnior no primeiro clássico, fez o mesmo sistema e aí complicou totalmente a vida do CSA no meio campo. Com isso, com essa marcação, o Everton Helena pôde liberar um pouco mais, pôde jogar e aí o Asa criou bastante com a chegada do Rafael, a chegada do Ederson e também do Everton Helena, principalmente, que é um bom jogador pelo lado direito. E bate fora da área. Exatamente. Então, dessa forma, o Asa conseguiu neutralizar o CSA no primeiro tempo. Mas aí veio o segundo tempo, com o gol do CSA aos sete minutos, aí o Asa teve que sair para o jogo. Já tinha perdido uma partida e empatado outra, tinha que buscar o resultado, abriu espaço e aí o Asa abriu espaço e o CSA começou a jogar e conseguiu ainda perder gols no contra-ataque no segundo tempo. O Asa, Rodrigo, que jogou contra o CSA, perdeu, está em situação complicada, que ficou em Maceió, né? Já tem jogo da Copa do Brasil, é isso? Exatamente. Joga contra o Geno, jogo mais importante. Agora, a situação do Asa é difícil, né? Sem dinheiro, realmente, é complicado desfazer o futebol. O técnico Vica está tentando levar o Asa do jeito que pode e o Alvinegro fica aí até a mercê de poder ficar fora desse campeonato alagoando na semifinal. Tá certo, pois é, análise tática de Rodrigo Cortez aqui no Arena. Ficamos por aqui hoje e amanhã. Teremos mais futebol, lembrando que nossos clubes estão viajando, o CRB está viajando, o Asa está viajando pela Copa do Nordeste, pela Copa do Brasil. E amanhã temos Coruripe e Botafogo do Rio, lá em Coruripe também, pela Copa do Brasil. Acompanhamento total das equipes do Arena. Até amanhã. Arena. Oferecimento Alumiaço Vidros, a maior fábrica de vidros do Nordeste.